Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre franquias. A gente vai falar aqui oito cuidados que você deve ter ao abrir uma franquia. E de onde que eu estou tirando esse tema? Primeiro que muitas pessoas me perguntaram, e eu, para quem não sabe, eu já fui franqueado de duas empresas, uma no Brasil, que eu tive duas lojas em shopping, é uma franquia brasileira, eu vendi álcools escuros, isso tem mais de dez anos. E a segunda franquia foi uma franquia que está entre as dez maiores franquias do mundo, que eu levei para Brasília, e eu fui proprietário por cinco anos. Então, é uma experiência bem legal com franquia, inclusive de viajar até para outros países por conta da franquia. Então, foi algo bem interessante, então é uma experiência bem legal que eu tenho, que eu posso estar aqui dividindo com vocês. Então, é um assunto muito legal. Estou falando aqui diretamente, aqui de São Paulo, aqui no hotel, eu vim aí em quatro dias palestrar em quatro eventos. Está sendo bem legal, muito corrido, mas vamos começar. Vamos lá, primeira coisa, franquia não é hobby. Você tem que entender isso, porque isso é muito sério e muito importante. Tem pessoas que acreditam, a pessoa trabalha em algum lugar, sei lá, o cara às vezes é um funcionário público, às vezes o cara é um executivo, alguma coisa do gênero, e tem muitas pessoas que têm uma deturpação em relação ao negócio. A pessoa fala assim, cara, eu sou um cara muito inteligente, eu fiz uma faculdade lá numa universidade pública, e eu tenho certificados muito legais, muito divertidos, eu fiz FGV, eu também fiz, não serve para nada. Eu fiz FGV, vamos colocar o cara falar isso, ele acha que isso é super importante, e aí ele acredita que ele vai abrir uma franquia, e ele simplesmente vai ser uma coisa muito fácil, ele vai ganhar muito dinheiro, e ele vai poder fazer isso nas horas vagas, como se fosse um hobby, ele vai trabalhar oito horas no emprego dele, dez horas, e aí uma hora por dia ali, ele liga para o gerente e fala, olha, tem que fazer isso, ou então uma vez por mês ele para tudo, para olhar a contabilidade, para ver se está tudo indo certo, enquanto o dinheiro cai do céu, vai caindo. As pessoas acham que é isso, elas acham que é tipo um investimento, é igual investir na bolsa de valores, em fundos imobiliários, e receber dividendos, que você não precisa fazer nada. Só que isso é uma grande de uma mentira, isso não existe. Franquia não é hobby. E todas essas pessoas que têm essa arrogância, que não têm humildade de ver que negócios são coisas altamente complexas, e que cada tipo de negócio é um novo MBA, literalmente, quem não tem essa humildade, sempre vai quebrar a cara. E eu já vi várias e várias histórias de pessoas assim, extremamente arrogantes, que perdem mil milhão, um milhão de reais em um prazo de seis meses. Então, primeira coisa, franquia não é hobby. Se você trabalha em algum lugar, se você é um executivo, se você é um funcionário público, você terá que pedir demissão do seu negócio para tomar conta de uma franquia. Você não consegue fazer isso em paralelo, tá bom? Aí você pode falar, eu sou um sócio investidor. Legal, você pode ser um sócio investidor, se tiver um contrato muito bem feito, e aquele circo tiver um dono, aí é uma outra história, dá para fazer um outro vídeo sobre isso. Cuidado número dois! Você realmente precisa abrir uma franquia? Você realmente precisa? Eu costumo falar que você tem que começar por baixo, né? A gente tem que começar por baixo. Mais uma vez, se você é arrogante, você acha que você vai, você não tem experiência nenhuma, você nunca abriu um negócio, e você vai sair daqui para cá, você com certeza vai cair daqui lá para baixo, né? Então, uma dica que eu dou, né? Vamos usar metodologias ágeis, vamos usar a startup enxuta, vamos fazer MVP, vamos fazer protótipo, vamos gastar o mínimo de dinheiro possível, lógico. Então, você tem que começar de baixo. Você não pode chegar e começar daqui para cá. Não tem como você fazer isso. Então, a gente tem que pensar, né? Se você realmente precisa abrir uma franquia, será que o seu negócio, né, que você está querendo abrir, será que não dá para começar, né, para você entender como é que funciona esse negócio? Ah, eu quero abrir uma franquia de bolos, vamos colocar assim. Em Brasília tem várias franquias de bolos de muito sucesso, que dão muito dinheiro, mas por que eu não começo ali no meu condomínio a começar a produzir bolo, fazer bolo, para ver como é que o negócio funciona, se aquilo ali dá certo, se aquilo é legal, se eu gosto, se eu só me interesso por aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Tem uma menina que trabalha lá em casa, né, e aí eu peguei, eu queria ajudá-la de alguma forma. E ela falou para mim que o sonho dela era fazer fisioterapia. Aí eu falei, legal, legal, então vamos fazer assim, eu vou te mandar, né, o curso de fisioterapia mais simples, assim, só o começo, as primeiras matérias do curso, para ver se você se interessa. Eu falei, cara, se ela se interessar, eu vou ver se eu ajudo ela de alguma forma dela poder fazer o curso de fisioterapia. Legal. Aí eu enviei para ela, né, algumas matérias de fisioterapia, o caso de anatomia, uma série de coisas, e aí depois de uma semana, duas semanas, né, ela é uma menina muito, né, trabalha muito, ela é uma pessoa muito esforçada, ela fez todos os cursos lá, todos os vídeos, e falou para mim, caramba, não era nada do que eu pensava, né, muito diferente, eu não sabia que fisioterapia era isso. E aí, inclusive, eu fiz o curso que você me mandou, Roberto, e aí eu procurei na internet outras matérias do curso, e realmente era muito semelhante ao que você me enviou, e não era nada do que eu pensava. Então, isso é muito comum. A pessoa faz uma faculdade, entra, não tem nada a ver com o que ela queria, quer abrir um negócio, acha que é uma coisa, e não tem nada a ver. Ou seja, na hora de você começar alguma coisa, né, comece pequeno, começa a fazer bolo lá na sua casa, será que é isso que você quer? Né, começa a ver como é que é a demanda, é, vão começar a encher seu saco, vai ter muita ligação, vai ter muito cliente, ah, eu não quero isso, eu quero qualidade de vida, você tá entendendo? Então, assim, será que você realmente precisa abrir uma franquia? Será que não dá pra você começar um negócio ali pequeno, e ir testando, e ir crescendo, aí na hora que tiver uma coisa mais consolidada, você vai pra uma coisa mais profissional, você já pediu demissão, você já tá tentando algo novo, então, muitas vezes, você não precisa abrir uma franquia. Perigo, cuidado, número 3, se você já abriu um negócio, né, se a pessoa nunca abriu um negócio, a chance de você quebrar e falar, é gigantesca, voltando aqui a número 2, né, você precisa ter começado alguma coisa, não dá pra um cara chegar que nunca abriu um negócio na vida, né, o cara não tem experiência nenhuma de business, começar numa franquia, que já é uma coisa, né, é, consolidada, é uma coisa que já tem um padrão, é, a chance de você quebrar é gigantesca, quando eu fui pra minha segunda franquia, praticamente todas as pessoas, que abriram, a mesma franquia do que eu, lá em Brasília, que não tinham experiência, praticamente todos quebraram, todos quebraram, certo? Quem foi os mais bem sucedidos? Foram aqueles que já tinham uma empresa consolidada no mercado, eles só mudaram, né, porque, né, eles mudaram a marca que eles tinham, e mudaram pra franquia, né, que você tem todo, é, um background, tem educação, tem padronização, tem uma série de vantagens, e esses bem sucedidos, nossa, aí a franquia só fez eles ganharem ainda mais dinheiro, mas aquele pessoal, que não tinha experiência, e tá fazendo aquilo ali pela primeira vez, todos quebraram, sem exceção, então assim, você já abriu um negócio? Você sabe o que era abrir um negócio? Você sabe o que é ser um empresário? Ser empresário, a primeira coisa, é trazer a responsabilidade pra si, é ser independente, né, e as pessoas não têm essa proatividade, eu demorei, sei lá, eu comecei a abrir negócio com 16 a 17 anos de idade, vamos colocar aqui lá pros 22 anos de idade, que eu comecei a entender, que aquilo ali dependia de mim, e não tinha aonde recorrer, né, ou você faz ou não acontece, e aí você começa a entender isso, e aí muda a sua cabeça completamente, porque a gente foi criado de uma forma, que a gente precisa estudar, independente da escola, passar no vestibular, ou seja, a gente faz uma prova, ou seja, sempre são os outros que aceitam a gente, né, a gente sempre é dependente de alguém, é dependente do professor, é dependente da escola, né, que vai autorizar ou não a gente passar de ano, é dependente de um vestibular, é dependente de uma faculdade, é dependente de um emprego, que a gente tem um chefe, a gente tem uma empresa, né, tudo depende dos outros, e um negócio não, depende de você, né, você não tem ninguém pra te passar de ano, não tem ninguém pra passar, né, pra te autorizar no concurso público, não tem ninguém pra, né, ver seu currículo, isso não existe, é você que tem que fazer as coisas, não depende de ninguém, depende só de você, então essa mudança, né, mental, ela é bem forte, e se você não tiver ela, você com certeza vai fracassar, tá bom, então por isso que é bom começar pequeno. Próximo aqui, número 4, o investimento é proporcional ao ganho, eu lembro que quando eu abri a, essa minha primeira franquia, eu já era empresário, sei lá, uns 8 anos, alguma coisa assim, eu lembro que tem um amigo meu, que ele na época tinha uma padaria, era muito grande, ele devia ter, sei lá, dezenas de funcionários, era num bairro bem legal, e era uma padaria assim, bombando, faturamento alto, acredito que mais de, sei lá, 150, 200 mil por mês, o faturamento, e eu lembro que ele falou pra mim assim, Roberto, cara, essa sua franquia que você tá abrindo, ela é uma franquia que você tá investindo, sei lá, 60 mil, 50 mil, e o dinheiro que você vai ganhar é proporcional, se você tá investindo 10 mil, você vai ganhar 500 reais por mês, se você tá investindo 100 mil, você vai ganhar 3 mil reais por mês, ou seja, entenda isso, tá, a franquia que você vai comprar, você vai investir uma de, uma franquia de 6 mil reais, você vai ganhar 500 reais, se você vai pegar uma franquia, de um milhão de reais, você vai ganhar, sei lá, 15 mil reais, é proporcional, não adianta, não adianta você achar, que você vai pegar uma franquia, de 10 mil reais, você vai ganhar 100 mil reais, não existe, não adianta você pegar uma franquia, uma loja, você investe 100 mil, e você achar que você vai ganhar 50 mil, isso não existe, Ah, pode ser que aconteça, tem um caso, uma coisa histórica, né, algum negócio extremamente lucrativo. Eu lembro que na época que eu tinha minha franquia, eles estavam lançando a franquia da Chili Beans, eu tentei a todo custo pegar essa franquia, infelizmente eu não consegui, mas na minha época, não sei como é hoje, mas na minha época era absurdo, ou seja, você investia um valor pequeno e tinha um retorno gigantesco, mas isso é raríssimo. E o que acontece? Quando a oportunidade é muito boa, está todo mundo brigando por ela. Como eu era muito moleque, muito novo, quando eu fui atrás da Chili Beans, você acha que ele vai vender a franquia ali, a master, a franquia da região, para mim, ou para um cara que é empresário há 10 anos, um cara que tem um negócio bem sucedido há 10 anos, é óbvio que ele não vai dar oportunidade para mim, ele vai dar oportunidade para um cara que a chance de dar certo é muito maior. Então, se surgir uma oportunidade assim nessas inacreditáveis, né, dificilmente vai parar na sua mão. Então, assim, o normal, a regra, né, não é a exceção, é que é proporcional o que você está investindo. Estou investindo 10 mil reais, vou ganhar mil reais, ponto final. Vou comprar uma franquia no McDonald's, 2 milhões de reais, legal, vou ganhar 60, 80 mil reais, mas é proporcional. Aí, né, meu nome é Roberto Pantoja, você está assistindo aí, investidor anarquista, tá? A gente tem, né, o nosso relatório de oportunidades, que é o Crypto Club, e a gente vai abrir agora para negócios. A gente já tinha falado isso antes, eu estava olhando, né, oportunidades, as pessoas, né, Se você tem uma oportunidade de negócio aí, você quer listar ela lá dentro do Crypto Club, que a gente tem centenas, né, de clientes, você pode. E eu já pesquisei vários negócios, eu não gostei de nenhum, por isso que eu não listei nada lá. Mas agora eu estou com um negócio bem legal, tá bom, que é um cliente meu, é uma rede de franquias, não é só coincidência, tem mais de 500 lojas no Brasil, tá, 500 lojas. É uma grande oportunidade, obviamente que a grande oportunidade não é para qualquer um, tá bom? Mas se você tiver interesse aí, né, de ver esse negócio, essa grande oportunidade, basta você assinar aí o Crypto Club, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Queria agradecer também todos os nossos patrocinadores que passaram aí, né, graças a eles, né, que a gente consegue produzir esse conteúdo, e que você conhece o nosso Instagram, conteúdo exclusivo, o inovaflix.com, com todas as nossas oportunidades de negócio, a nossa consultoria, o inovaflix.com, vou deixar tudo aqui na descrição, né, temos conteúdo VIP, tudo aqui embaixo, conteúdo que você não vai assistir aqui, vai assistir só em outros canais, né, isso aqui é um canal multiplataforma, tá na moda falar isso, né, bem legal. E outra coisa legal, vamos falar aqui, eu vou dar uma pulada aqui, já para a última, tá? E aí depois eu volto para as outras três, são oito, né? Produtos versus serviços, tá bom? Você vender produto é muito mais fácil, vou dar um exemplo. Vou vender uma geladeira, a franquia que vende geladeira. Geladeira, todo mundo sabe que é uma geladeira, eu preciso de uma geladeira, eu compro um apartamento e uma geladeira, eu vou lá e compro a geladeira. Não tem que explicar coisa nenhuma. Agora, um serviço é muito mais complexo, né, Eu tenho a minha empresa de consultoria, né, na área de marketing e vendas, que a gente tem cliente, né, em Brasil e mais três países, a gente tem muitos clientes, né, em vários lugares. E para você explicar o serviço é muito complicado. Por exemplo, a minha empresa, ela é muito mais, é bem elaborada do que agências de publicidade, né, do que empresas de consultoria. A gente é muito mais complexo, é muito mais bem elaborada, é muito mais interessante. Porém, ninguém entende isso, né, ou seja, o meu site, quando eu criei o meu site, eu coloquei lá o que a gente fazia, que é bem complexo, mas ninguém entende isso. Seu cliente não consegue entender. Você fala assim, cara, a gente trabalha com gerenciamento de projetos, a gente, entendeu, é uma coisa, né, design thinking, design de serviços, user experience, marketing de experiência, uma série de serviços que a gente, né, executa, que a gente já executou, que as empresas tiveram resultado, só que as pessoas não entendem o que você está falando, porque ninguém tem a menor ideia disso. Você tem que ser um especialista nessa área para você entender o termo. Então, você vender um serviço é muito mais difícil, né, é muito mais complexo. Por isso que franquia de serviços, normalmente, um dos únicos países do mundo que consegue, né, fazer esse padrão de serviço é os Estados Unidos. É muito difícil você ver algum país do mundo conseguir, né, desenhar isso. Normalmente, são empresas, assim, excepcionais, e normalmente a maioria são americanas, que é muito difícil você franquear um serviço. Então, tenha isso em mente, né, quando você vai pegar ali um serviço, uma franquia de serviço, que hoje as mini franquias, as mais baratas, são de serviço. A chance de você fracassar é gigantesca. Inclusive, a minha empresa, o We Hate Air, da minha consultoria, a gente tem lá a oportunidade de representação. Você pode representar a nossa empresa. Só que, até hoje, 50 pessoas entraram em contato comigo. Nenhuma delas tinha qualificação, né, para poder representar o nosso negócio. Porque a pessoa não tem capacidade, entendeu? Você tem que ser um grande especialista na área. E aí é difícil, porque normalmente esse grande especialista já está trabalhando, né, numa grande empresa de consultoria. Não é fácil você encontrar esse franqueado, né, para esse tipo de negócio, né? Eu cheguei a conversar com mais três pessoas, pessoas qualificadas, só que não é apenas a qualificação. Tem que ter proatividade, tem que correr atrás, captação ativa. Tem uma série de outras, né, variáveis. Então, assim, serviço é muito mais complicado. Produto é muito mais fácil. O povo vai vender comida ali. Pô, comida, todo mundo come. Todo mundo entende, entendeu? Então, tenha isso em mente. Quando você está numa franquia de produto, né, sei lá, que vende maquiagem, que vende óculos, que vende, sei lá, é muito mais fácil de você ganhar dinheiro do que serviço. Serviço, você tem que ser uma pessoa muito mais qualificada para conseguir oferecer. Não é simples. Vamos aqui para o próximo. É ralação diária, né, gente? É ralação, né? Número seis. É ralação diária. Você não tem noção. Você abrir uma franquia é como você abrir um negócio. Qual que é a diferença? A diferença é que tem a padronização, tem a identidade visual, é uma empresa que já tem, né, uma marca conhecida no mercado, você gasta menos ali com marketing, né, porque já tem várias empresas, né, várias franquias juntas pagando uma grana mensalmente. Então, você divide aqueles custos, né, e você consegue ter grandes anúncios. Por exemplo, na minha franquia, né, que era uma das maiores do mundo que a gente foi franqueado, poxa, apareceu propaganda no jogo de futebol ou na Rede Globo, né, propaganda. Você precisa ter uma ideia, né, da capilaridade disso. Ou seja, você paga uma graninha ali tudo mês, só que, cara, são centenas de, né, de lojas pagando todo mês junto a essa grana, a propaganda na Rede Globo, né? Então, essas são as vantagens, né, de você ter uma franquia, né, dessa padronização, dessa coisa. Então, assim, eles já chegaram, né, eles já validaram aquele produto, aquilo ali já funcionou, aquilo ali já dá certo. Você divide todos os custos na hora de comprar alguma coisa. Então, essas são as verdadeiras vantagens, né? Mas a gente tem que entender que a ralação é a mesma. A ralação é a mesma. Tá? Provavelmente, assim, né, se eu tô com o meu próprio negócio, eu vou, assim, a minha taxa de conversão vai ser menor. Vai ser menor. Mas a ralação é a mesma. Você vai ter que ralar diariamente. Aí a minha sogra, né, ela já foi dona de algumas lojas do McDonald's, tá bom? Pra vocês terem uma noção, tá? Eu não lembro agora exatamente os números, tá? Mas é uma coisa assim, entre 120 a 210 funcionários por loja. Porque era uma loja de 24 horas, então você chega a ter 3 turnos de trabalho, né? Então, 3 equipes de trabalho. A gente tá falando de 120 a 210 funcionários por loja. Você tem noção da maluquice? Outra coisa, o McDonald's, óbvio, né, a franquia mais reconhecida do mundo, a melhor franquia do mundo, a primeira franquia popular do mundo, né, que criou, literalmente, o conceito de franquia. Quem começou foram os postos de gasolina. Porém, né, acho que a Shell foi a primeira franquia do mundo. Mas o McDonald's, ele que é, né, ele é o exemplo de franquia do mundo, né? E o McDonald's, você não tem noção, tem um representante do McDonald's que ele vai, se eu não me engano, todos os dias ele vai na sua loja. Todos os dias ele vai lá cobrar pra ver se tá tudo certo, se tá seguindo um padrão, né, se a pessoa tá lhe oferecendo casquinha toda vez que conversa com o cliente, se o combo que dá mais margem de lucro é o que tá sendo oferecido, entendeu? Então, assim, isso, entendeu? É um trabalho diário. E aí, por exemplo, eu... Se eu não me recordo agora, minha sogra me falou que se o representante chega lá e ela não está na loja, você toma ali uma multa, né? Você falou, ó, você recebeu uma advertência. Se você recebe cinco advertências, você paga uma grana. Você recebe trinta advertências, você perde a franquia. E aí, durante o ano, né, eu lembro que a minha franquia era assim, né? Eu acho que era assim, cinco advertências e um ano você perde a franquia. Aí, no final do ano, meio que você zera, zera as advertências, né? Ou então só deixa mais uma. É uma... Resumindo a história, existe toda, né, um trabalho de fiscalização. Porque senão o negócio não funciona. Eu, por exemplo, a franquia, né, que eu participei que é um dos moros do mundo, poxa, eu ia em convenção em São Paulo, fui em convenção nos Estados Unidos, em Las Vegas. No caso do McDonald's, você é obrigado a ir nas convenções, tem uma série de restrições, você é obrigado a ir na Universidade do Hambúrguer, né? A minha sogra ficou lá em Chicago durante vários meses. Era obrigado a ir lá fazer essa Universidade do Hambúrguer em Chicago. E ela ficou lá. E era dentro da Universidade de Chicago. Olha que sensacional. Então, é totalmente diferente do que as pessoas pensam, do que vendem pra você. É muito mais complexo, né, do que estão vendendo pra você. Então não é simples, é ralação todo dia, toda hora, né, com cobrança diária. Então se você tá achando, você vai ficar lá, né, tipo, ah, eu sou funcionário público, vou pegar ali das... das sete às oito da noite, vou dar uma olhadinha na franquia. Esquece. Você vai perder todo o seu dinheiro. Bom, mas que próximo, né, já falei, né, próximo era vantagens, né, quais são as vantagens de ter uma franquia. As vantagens são essas, eu falei pra você. E por último, né, gente, localização. Gente, comércio. É uma parte das franquias, de produtos, etc. A gente tá falando de comércio. comércio, é uma coisa que você aprende, né, eu já tive lojas, né, eu já tive três lojas, né, de rua, né, e loja, gente, você não tem noção, loja é, isso aí é, né, isso é muito famoso o que a gente fala, né, location, location, location. Localização, localização, localização. Porque tem que ter fluxo de pessoas, tá? E mesmo que você hoje se ajude com o Google Meu Negócio, o Google Maps, tipo Advisor, né, tem uma série de ferramentas online que vão trazer clientes pra sua loja, né, você pode fazer campanhas online, fazer campanha por geolocalização, ali no Facebook, né, no Instagram. Tem uma série de coisas legais que vão atrair clientes pra você, porém, cara, uma loja bem localizada, você abriu num grande shopping, né, você abriu numa rua movimentada, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né, o fluxo de pessoas, né, o número de vendas, não tem jeito. Então, a localização é 100% proporcional ao resultado que você vai ter no final do mês. 100% proporcional, né, você pode ser o guru do marketing legal, traz muito cliente, mas eu te garanto que se você estivesse num ponto top de linha, às vezes você ia ficar lá, ó, sem fazer nada, e o pessoal entrando e saindo da sua loja, né. Então, assim, isso faz uma diferença absurda, né, e aí, é isso, né, eu ia finalizar com essa parte de vantagem, né, as vantagens são todas essas que eu falei aqui, né, sistema de logística, marketing, identidade já pronta, educação, padronização, são as vantagens realmente de você ter uma franquia. E aí, se você quiser, realmente, né, ter acesso a essa grande oportunidade, são mais de 500 lojas no Brasil, né, no Brasil e no exterior, agora que eu lembrei, né, que você está em, sei lá, mais de oito países, é uma excelente oportunidade, você vai entrar, né, lá no Crypto Club, vai assinar o nosso relatório, você vai ter acesso a essa oportunidade, e se você quiser conhecer a nossa representação, né, da nossa empresa de serviço, lembre que você tem que ser um grande especialista na área de vendas, de marketing, etc, senão vai ser perda de tempo, né, não dá nem para conversar com a gente, não tem como, né. Então, ficam aí essas oportunidades, ficam aí essas dicas, né, sobre franquias, as pessoas me pediram para falar sobre isso, e eu achei, né, que fazia muito sentido. É isso aí. Valeu, até mais.